A população quer ser ouvida pelos órgãos públicos, mas na maioria das vezes, os cidadãos não sabem o que fazer para registrar uma reclamação ou sugestão. Não sei, não tenho nem ideia. Eu acredito que deva haver, mas eu não sei qual seria a burocracia que teria que ser feita para estar conseguindo fazer isso. Foi por isso que esta cartilha foi criada pela Rede Mineira de Ouvidorias Públicas. O guia, elaborado em parceria com o Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas e Tribunal Regional Eleitoral, explica o que é a ouvidoria, órgão responsável por atender as demandas do cidadão. A cartilha da Rede Ouvir ensina como registrar uma manifestação e ainda apresenta informações sobre o funcionamento e a importância de uma ouvidoria. Nós percebemos que há um número muito reduzido de pessoas que conhecem as ouvidorias públicas e as suas atribuições. O objetivo principal de informação, deixar claro para a população, olha, há um instrumento extremamente efetivo nos órgãos públicos chamado ouvidoria, que você pode recorrer, que você pode acessar para ter um melhor serviço ou uma maior transparência da política pública originada deste órgão. A cartilha está disponível no site www.ouvidoriageral.mg.gov.br.